Olá pessoal, tudo bem? Já estou aqui picando as verduras, que são as fontes de vitaminas para os meninos. Estou fazendo cenoura, batata doce e abobrinha verde. Isso aqui vai ser o fígado, que eu vou cozinhar de galinha junto com as verduras e hoje eu vou acrescentar um ingrediente especial. Esse aqui eu não tenho a memória certinha, se eu trouxe cará ou inhame, mas eu acho que esse é o inhame. Eu sei que tanto cará quanto inhame, eles são riquíssimos em propriedades, vitaminas, tudo que é essencial para uma imunidade no organismo, tanto do ser humano quanto dos animais. Então todas essas verduras aqui, gente, primeiro eu pesquisei, eu não estou tendo nada aleatório que possa intoxicar eles. Eu pesquisei totalmente se essas verduras eram realmente propícias para o organismo do animal e essas aqui todas são digeríveis e saudáveis para eles. Eu coloquei menos desse aqui porque ele realmente é forte, é a primeira vez que eu estou dando. Então assim, o pata branca, né, que está com a doença do carrapato, que está precisando de sangue, que está precisando de imunidade, porque as plaquetas baixam, né? Então eu acho que vai dar um upzinho aqui na ração dele aqui e na saúde dele, tá? Então eu só pego isso aqui tudo, gente, coloco dentro da panela de pressão com água, sem sal, sem tempero, sem nada, coloco na pressão, deixo tudo cozinhar bem cozinhadinho, bem derretido, porque o chouchou também, né, gente, não gosta de mastigar. Então eu faço mais um patê mesmo, né, para misturar na ração deles. Então eu cozinho em grande quantidade assim, coloco nas vasilhinhas e congelo e vou descongelando durante a semana. Gente, olha a situação aqui de remédio. É muito cachorro em tratamento, tem amora, tem pata branca. Então assim, é muito remédio, os problemas de saúde acontecem mesmo, igual acontecem em ser humano, então a gente tem que cuidar mesmo. E o que puder fazer, gente, faça, porque a vida deles e a saúde deles é muito importante, tá bom? Então segue aí o nosso canal no YouTube, que eu estou sempre postando mais dicas para vocês e breve vai ter mais coisas, mais novidades e mais vídeos, tá bom? Mil beijos para vocês, amigos!